Senhoras e senhores, eu gostaria de começar novamente a minha fala depois das saudações chamando a minha querida amiga, companheira presidenta, e permita-me chamá-la sim, porque o povo chileno chamou a outro grande presidente, um grande presidente, sem dúvida, cuja morte e a vida, sobretudo, iluminaram seu país e a nossa região. Sem sombra de dúvida, todos aqui sabem das dificuldades que os países do mundo enfrentam, os países em desenvolvimento, chamados emergentes, têm de enfrentar a queda dos preços das commodities, a desaceleração da China e também o fato que as economias dos países desenvolvidos têm demonstrado uma imensa fragilidade, com idas e vindas na sua recuperação. O nosso comércio e os investimentos têm sido muito bem sucedidos na fase em que nós não estávamos ainda sofrendo as dificuldades desta última conjuntura, principalmente considerando o estoque de investimentos chilenos que o Brasil tem recebido, 8 bilhões de dólares e eu acredito, viu, presidente, que esse número é um pouco subestimado, 8 bilhões de dólares de investimentos chineses no Brasil, que são muito bem-vindos, têm uma grande representatividade do nosso potencial em todas as áreas. Que essas grandes alamedas, por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor, anunciada por Salvador Allende em sua derradeira mensagem, essas grandes alamedas foram pavimentadas pelo sacrifício e sonhos de muitas gerações, no meu país e no Chile. Já disse um integrante deste hemisfério que uma crise é muito dolorosa para ser desperdiçada. Eu estou certa que a geografia não mais nos separa, assim como a língua não nos separou, como bem observou a presidenta Michelle Bachelet, quando homenageou o proeta brasileiro Augusto de Campos, plêmio Pablo Neruda.